Por exemplo, a minha mão. A minha mão é muito mais úmida, então a minha mão tem adesivado mais com o dacute do que eu fiz o teste na semana retrasada, antes de fazer os pedidos. Me dava muito descolamento, aqui assim, em volta. Sabe quando vai crescendo e dá aquele descolamentinho bem pouquinho na pontinha, no finalzinho do alongamento? Era muito pouco, muito sutil, mas dava. E aí eu fiz o teste, pedi pra fazer uma mão com a preparação da piubela e uma mão com o dacute. Na minha mão, adaptou melhor com esse. E ele não relou na cutícula? Nenhum deles. Nenhum preparador vocês vão relar na cutícula, mesmo sendo sem ácido. E aí eu vou fazer a capa base. Aí até aqui na capa base eu faço uma mão e depois eu vou pra outra. Enquanto tá secando essa mão, eu tô fazendo a preparação da outra. Camada fina de gel. Cuidado pra não encostar na cutícula. Comprei esse pincel. E o pincel pra gel, o comum. Eu comprei ele naquele último shopping que eu vi. Ele é muito bom. E nossa, ele é muito bom. E não tem uma marca específica. Cabine, 60 segundos. Enquanto a mão dela tá lá na cabine, eu já iria fazendo a outra. Toda essa preparação que eu fiz nessa, enquanto tá aqui 60 segundos, eu já tô preparando a outra. Tá? Tá?